Olha! Uma aranha! Eu tenho medo de aranha! Uma aranha? Aonde? Fica quieta que eu vou matar ela! E a aranha? Aqui não tem aranha não! Cadê a aranha? Corre que a aranha está aqui! Fica quieta que eu vou matar essa aranha! Matou a aranha! Ah! Ele sumiu! Ele também! Vem pequenininho! Vamos ver se você vai sumir também! Vixe! A mágica não funcionou com você! Isso! Pega o bambolão e leva embora! Oxe! O menininho jogou água e sumiu! A menininha também! Vem você! Vamos ver se você vai sumir também! Vixe! Joga mais! A mágica não funcionou com você! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL